Ela poupou pra mim, eu sei, sei, sei Pra ela poupou pra mim, eu sei, sei, sei Pra ela poupou pra mim, eu sei, 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 pra ela Determinada, montou na moto, nem vestiu o capo Cabelo solto, voando na cara É só trechinho que fala bem Ela é o toque, respeita a mãe Tá transbordando de charme Criatura que Deus fez Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, pepê Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, teitei Ela brisou em mim, eu também brisei nela Poupou pra mim, eu teiteitei Pra ela brisou em mim, eu também brisei nela Poupou pra mim, eu teiteitei Pra ela brisou em mim, eu também brisei nela Poupou pra mim, eu teiteitei Poupou pra mim, eu teiteitei Pra ela brisou em mim, eu também brisei nela Montou na moto, nem vestiu o cabo Cabelo solto, voando na cara É só trechinho que fala B Ela é o toque, respeita a mãe Tá transbordando de charme O criatura que Deus fez Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, baby Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, baby Ela brisou em mim, eu também brisei nela Poupou pra mim, eu tei, 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 pra ela Ela brisou em mim, eu também brisei nela Poupou pra mim, eu tei, 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 pra ela Ela brisou em mim, eu também brisei nela Ela bobou pra mim, eu teitei Obrigado.